Vamos fazer outro colar, pessoal. Nesse daqui, eu vou estar utilizando o fio de polipropileno fino, só que vou estar utilizando dois cabos. Uma agulha para crochê, 1 ponto 75 milímetros, uma tesoura, vamos precisar de um pouco de enchimento. Não precisa ser muito, não, é pouca coisa. Se vocês não tiverem também, pode estar colocando pedacinhos de fio, né, dentro. Aqui, nós vamos fazer dez correntinhas primeiro, pra fazer o primeiro, primeira argolinha. Então, aqui, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou na primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Opa, tem que os dois tios ir juntos, senão não dá certo, né? Faço um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou subir duas correntinhas. E vou fazer 20 meio pontos altos aqui dentro dessas correntinhas. Então, aqui, contando com as duas correntinhas de início, já seria um meio ponto alto. E agora, eu faço mais 19 aqui dentro, ó. Então, vamos fazer os 19 meio pontos altos aqui dentro. E quando eu terminar, eu volto com vocês. Já aproveita e vai esconder nesse fiozinho, tá? Pra ficar aqui, ele vai ficar aqui dentro certinho. Então, olha, vamos lá fazer? Finalizei aqui o meu último meio ponto. Meu fiozinho, ó, veio até aqui. Agora, eu posso até já cortar ele. Vai ficar escondido aqui dentro. Vou aqui na primeira correntinha, ó. Eu pego aqui as duas alcinhas, ó. Pra ficar bem perfeitinho essa argola aqui, ó. Pego as duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Então, finalizei uma argolinha. Nós vamos fazer três argolinhas dessas. Então, aqui, nessa primeira, eu já faço uma correntinha e já corto meu fio. Agora, nós vamos fazer mais três iguais a essa. E depois, nós vamos estar emendando uma na outra. Então, eu vou fazer aqui as minhas e volto depois com vocês. Bom, pessoal, aqui já fiz duas. Vou unir agora já a terceira aqui nessas duas. Então, eu vou contar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou pegar e por aqui, ó. Na décima correntinha. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Pegando assim, ó. Agora, venho aqui nesta argolinha que nós estávamos terminando. Faço também o ponto baixíssimo aqui, ó. Fica bem certinho, ó. Tá? Agora, já faço uma correntinha aqui. Tô falando meio afanhosa. Por causa da minha gripe. E corto meu fio e escondo esse fio. Vamos esconder ele aqui atrás. Eu vou esconder e já volto pra mostrar como a gente vai fazer a bolinha agora, tá? Pra fazer a bolinha, pessoal, vamos fazer um anel mágico. Deixando uma ponta aqui de fio, né? Vamos fazer aqui dentro uma correntinha desse anel mágico. Tiro aqui. Tiro a mão, o dedo de dentro, né? Aí, dou uma ajustada. Faço mais uma correntinha. Vamos fazer aqui dentro. Um. Eita. Melhor ficar certo, senão. Um. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. Vou dar uma puxada no meu fio. Vou aqui no início do trabalho. E vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro, ó. Que fica bem apertadinho, né? Faço um ponto baixo aqui. Vou passar o meu fio aqui pra guiar, né? Ou quem quiser pôr o marcador, põe o marcador, né? Então, aqui nesse primeiro pontinho, eu fiz um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer dois. Apertado no começo, né? No próximo, eu vou fazer um. No próximo, dois pontos baixos no mesmo espaço. Agora, aqui no próximo, mais um ponto baixo. Eita, pegou dois fios uma vez. E no próximo, mais um ponto baixo. Dois pontos baixos, desculpa. Nossa, trabalhar com dois fios juntos não é fácil, não. Se vocês quiserem fazer com fio, né? Outro fio, com fio de algodão, né? Pode fazer. Agora, aqui no próximo, mais um ponto baixo. Pego meu fiozinho, passo aqui dentro. Nossa, virou uma paçoca, gente do céu. Eu nunca trabalhei com dois fios assim, fininho junto. Primeira vez. Tá dando trabalho. Vou passar esse fio aqui dentro. É que eu peguei errado aqui. Nossa, ficou. O horror. Espero que não dê defeito, né? Bom, agora eu vou fazer, no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, eu vou fazer dois pontos baixos. Então, é dois pontos sem aumento. No terceiro, a gente dá o aumento. Vamos fazer novamente. Deixa eu dar uma viradinha aqui, que fica melhor pra pegar, né? Vamos fazer novamente. Dois pontos sem aumento. E no próximo, a gente faz dois pontos juntos. No próximo, um, um, dois, sem aumento. E aqui no último, pontinho dessa carreira, a gente faz o aumento. Nossa, vai tá ficando estranho quando pega aqui. Bom, então, a gente finalizou essa carreira. Já pego meu fiozinho, passo aqui dentro. E vou pra próxima carreira. Então, agora nós vamos fazer três sem aumento. E um com aumento. Deixa eu só pegar aqui, que eu tô fazendo ponto apertado, aí fica ruim. Então, um, dois, e três. No quarto, a gente dá o aumento. Então, essa carreira a gente vai fazer assim, até o final, tá? Volto aqui no final com vocês. Bom, então, nós fizemos três aqui. Antes de chegar aqui no último pontinho, sem aumento. E no último, a gente dá o aumento. Agora, a gente puxa o fiozinho aqui dentro. E nós vamos começar já a diminuir. Senão, essa bolinha vai ficar muito grande, né? Aqui, nós vamos puxar esse fio antes de continuar. Pra fechar bem aqui embaixo, ó, o buraquinho. Tá? Agora, vamos continuar fazendo... Fazendo, deixa eu ver aqui o certo, pra mim não fazer... Nossa, gente, esse fio que nunca mais trabalho assim, com dois fiozinhos desse junto. Tá a maior confusão. Agora, nós vamos fazer... Deixa eu só ver onde eu tô aqui. Até me perdi. Aqui, ó. Um. E três pontos baixos normais. No próximo, a gente vai pegar só a laçadinha de fora. E no seguinte também, só a laçadinha de fora. E vamos fazer um ponto baixo. Então, a gente já fez uma redução. Agora, nós vamos pegar no próximo. Um. No próximo, dois. Sem redução. E no próximo, três. Sem redução. Aí, nós vamos pegar novamente, ó. Só a alcinha de fora. Peraí, deixa eu pegar certo aqui, senão... Só a alcinha de fora. Só a alcinha de fora. E vamos fechar aqui junto. Mais três, né? Um. Dois. O problema é que tem que apertar, né? Pra ficar bonitinho, né? Então, esse fio aqui... Trabalhar dois juntos e apertar é complicado. Aí, eu fiz três pontos baixos. E vou fazer uma redução. Ai, agora que puxei tudo de uma vez. Peraí. Aí, agora sim. Agora, nós vamos colocar o fiozinho aqui dentro. A gente já finalizou essa carreira. E vamos trabalhar agora... Dois pontos baixos. Sem redução. Gente, tá ficando cada vez mais apertadinho aqui. Mas, eu vou conseguir chegar lá. Dois pontos baixos. E uma redução, ó. Pegando dois pontos juntos. E essa carreira é assim. Só que antes de finalizar, nós vamos dar uma enchida aqui, né? Já puxou bem aqui o fiozinho. Já fechou bem lá embaixo. Vamos colocar um pouco de enchimento aqui dentro. Acabou a memória do meu celular pra ajudar, né? Mas, então, olha como eu tava falando. Eu coloquei um pouquinho de enchimento aqui dentro. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos. E vou fazer uma redução. Essas bolinhas dá trabalho mesmo. Eu acho que até se fizer com fio de algodão, né? Porque você não pode fazer ponto folgado, né? Fazer um ponto justinho. É isso que dá trabalho. Mas, fica bonitinho, né? E agora, eu vou fazer mais dois pontos baixos. E uma redução. Pegando só a alcinha de fora, ó. Pronto. Finalizei essa carreira. Vou passar o meu fiozinho de novo aqui dentro. Vou pegar aqui no próximo ponto. E faço um ponto baixo. Justar aqui bem o fio. Pra fechar bem aqui, ó. Aí, depois, eu ferro pra terminar o ponto, né? Então, agora é um ponto baixo. Aí, antes de fazer mais, ó. Vou pôr mais um pouquinho de enchimento. Vou passar um pouquinho, só. Vou pôr com o lápis, ó. Vê se eu consigo. Esse enchimento é bem molinho, estranho. Tinha um que era mais fácil de colocar dentro dessas bolinhas. Então, tá bom, já, de enchimento. Agora, vamos continuar aqui. Fiz um ponto baixo, né? Fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma redução. Então, eu acho que aqui vai ser até melhor fazer com a agulha. Terminar com a agulha. Bom, eu vou tentar mais uma vez aqui. Porque o fio de polipropileno ali, ele fica muito duro mesmo. Tem que ser assim mesmo. Então, eu fiz aqui uma redução. Um ponto baixo. Vai nela, né, gente? Esse ponto baixo aqui não pode ficar folgado. Aqui. E agora, mais uma redução. Aí, agora, eu peguei o jeito. Ó. Fiz mais uma redução. E mais um ponto baixo só. Agora, eu vou cortar meu fiozinho. E é só dar uma franzidinha aqui com a agulha. Vou cortar grande dessa vez, gente. Tenho a mania de cortar o fio pequeno. Depois, dá pra finalizar o trabalho, né? Olha só. A bichinha deu trabalho, mas ficou bonitinho. Agora, esse fio aqui, ó. E dentro, a gente vai também. Eu tenho mania de, né? Ainda esconder ele aqui dentro, pra não ter perigo de abrir lá embaixo. Puxo bem, ó. E vou passando ele aqui nos pontos, ó. E ponho ele lá, pra baixo, novamente, ó. Dizem que o seguro morreu de... De velho, né? Então, agora, assim, ó. Agora, eu corto ele. E esse daqui, nós vamos pegar a agulha... Sem ponta. E vamos fechar esse buraquinho aqui, que ficou. Pegando aqui nesses pontinhos, só a alcinha de fora. Puxar os dois juntos, né? Você pode usar um fio que tenha brilho, né? Porque eu gosto desse aqui, por exemplo, que tem um pouco de brilho, né? Apesar que o grosso... É... O polipropileno grosso, ele tem mais brilho do que o fininho. Mas, como eu não tinha o grosso, só tinha um pouco. Deixa eu mostrar até pra vocês. Olha só. Tinha só um pouquinho, não ia dar pra fazer, ó. Mas, ele tem mais brilho do que o fininho. Geralmente, eu compro o da Lisa, ou então, princesa. Princesa, parece que tem um pouco mais de brilho. Então, olha a nossa bolinha, que bonitinha. Agora, vamos colocar ela... Aqui. Vamos contar, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu contar agora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui. E vamos passar aqui nessa outra... Correntinha. Agora, nós passamos aqui na bolinha, novamente. E ficou certinho, ó. Então, a primeira parte aqui do nosso colar, já está pronto. Agora, vamos pra segunda parte. Eu vou finalizar aqui, escondendo esse fiozinho, e volto já já com vocês. Pessoal, agora, nós vamos fazer uma argola um pouco maior que essa. Nós vamos fazer... Essa nós fizemos com dez correntinhas. Vamos fazer com doze correntinhas. Então, eu vou laçar minha agulha. Vou fazer doze correntinhas. E no final, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E dentro dessas doze correntinhas, nós vamos fazer 24 meios pontos altos. Então, eu vou fazer a minha aqui, e volto no final com vocês. Fiz os meus 24 pontos meio alto aqui dentro. Vou cortar já o meu fiozinho aqui, ó. Do início. E agora, nós vamos fazer aqui, no início do trabalho, um ponto baixíssimo. Se vocês quiserem fazer um pouquinho maior nessa argola, aí vai ficar a critério de cada um, né? Eu achei que esse tamanho tá legal, né? A maiorzinha. Mas, quem quiser fazer maior, pode fazer com 14 correntinhas. Eu cheguei a fazer com 14, achei que ficou muito grande. Não gostei. Agora, aqui, nós vamos fazer uma correntinha. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Não, só puxar a laçada, desculpa. E no próximo, a gente puxa outra laçada. Agora, nós vamos soltar duas laçadas. Vamos pegar na primeira e fechar o ponto. Na segunda. E na terceira laçada. É rabo de rato, né? Que fala esse pontinho aqui. Então, agora, solto novamente as três laçadinhas. Vou na primeira. Tem que segurar forte aqui, né? Escapa, vou na primeira, faço o meu ponto. Vou na segunda, puxo o meu ponto. E dei uma escapadinha aqui na terceira. Que legal, né? Mas eu vou conseguir pegar ele aqui. Eu acho que vou. Bom, consegui. E faço assim. Agora, puxo, solto novamente, né? Você tem que segurar mais firme isso aqui. Aí, puxo a laçada na primeira, puxo na segunda e na terceira. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Isso aqui vocês já conhecem, né? Deixa eu fazer mais uma vez com vocês, né? Pra quem não conhece, ó. Segura firme. Aí, vem com o fio aqui no primeiro ponto, puxo a laçada. Vem com o fio no segundo ponto, puxo a laçada. E vem com o fio no terceiro pontinho. Escapou um fiozinho meu. Gente, trabalhar com dois fios assim não é fácil, não. Agora, vou no terceiro. E faço a mesma coisa. Então, nós vamos fazer assim até o tamanho desejado. Porque esse colarzinho, ele dá duas voltas no pescoço. Dá uma volta, e depois dá mais uma voltinha. E depois, a gente desce pegando aqui. Então, eu vou fazer aqui no meu tamanho desejado. E volto com vocês no final, falando a medida que deu. Tá bom? Rabo de rato, já no tamanho desejado. O pessoal ficou com 1,42m. Agora, eu vou pegar, laçar o fio aqui. E passar dentro dos três pontinhos. Vou laçar novamente. E vou fazer uma correntinha. Vou deixar assim. Aqui, eu já passei até aqui dentro da argolinha, olha. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Nós vamos passar aqui dentro da argolinha. E agora, nós vamos prender esse rabo aqui, nas argolinhas e na bolinha que nós fizemos. Aqui, eu já marquei o meio, né? Marca o meio certinho. Aí, você pega o fio e é só dar uns pontinhos aqui, ó. Aqui, fica legal a gente fazer com a agulha, agora. Né? Deixa eu pegar uma agulha. Acho que fica melhor. Vai criar os dois fios, né? Deixa eu pegar um acabamento aqui, bem legalzinho, né? É só vocês dão os pontinhos. Pegando aqui no rabo de rato. E depois é só esconder o fiozinho, né? Ó, o nozinho primeiro. Deixa eu fazer mais um. Olha. Bem legalzinho assim, ó. Agora, eu vou aqui atrás. Na parte de trás. Dou um nozinho. E vou esconder meu fiozinho aqui dentro. Do rabo de rato. Passo aqui mais uma vez. E agora, é só cortar ele, né? Então, é isso, pessoal. Olha só. Que bonitinho. E ficou o nosso colar. Deixa eu já cortar esse fio aqui, né? Se não, fica feio. Fica mostrando, né? O fio aqui. Esse fio aqui fica aqui escondido, sem problemas. Então, é isso, ó. Fica assim. No pescoço, a gente vai dar duas voltas, né? Coloquei aqui na manequim, pra vocês verem. Ver como que fica, né? Ele no pescoço. Olha só. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado. Se gostaram e não são inscritos no meu canal, não esqueçam de se inscreverem, deixar o meu joinha e postar lá nos comentários, né? Se vocês quiserem outros modelinhos de colar que eu vou estar fazendo. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.